Paulistas e gaúchos também se enfrentam no Pacaembu, Corinthians e Internacional. Marcelinho Paulista faz um gol, que gol, Corinthians 1 a 0. No segundo tempo, Leandro cabeceia e empata o jogo para o Inter, 1 a 1. A cabeçada agora é de Marcelinho Carioca, Corinthians 2 e Internacional 1, placar final.